Música Olá, 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 olá. Mádeirão! 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 Mádeirão, no sol do furacão, não canso de dizer que só voto por você. Mádeirão! 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 M E tal, caberão, no choco, furacão Não canso te dizer, só volto por você Vai lá no Paraná, pra sempre vou te amar Na volta ruim, tô de papel, fim de rapaz Que vai até o Senhor, que vai até o Senhor Que vai até o Senhor, que vai até o Senhor Vai até o Senhor Guys, vamos te 되는 ação O que é que é orender e ormó A ceg idade, que se percém Até que jovem a Música 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 Música